Olá pessoal, voltei com mais um videozinho no canal, tá? Abertura de caixa da TAPOER, esse pedido meu chegou hoje dia 2, tá? 9, esse pedido é da semana 33, tá super atrasado, tá? Aconteceu uns probleminha aí, atrasou, né? E até meu boleto já tá vencido, vou ter que atualizar o boleto agora, pessoal. Na verdade, esse pedidinho, fiz esse pedido por motivo de uma peça só, já fui, né? Já fui revendedora TAPOER, desisti, agora eu voltei novamente, como eu passei muito tempo sem passar pedido, tive que começar tudo novamente, né? Tive que me cadastrar de novo e aí eu tive que pegar o kit inicial de novo. Então, depois eu vou mostrar porque eu passei o pedido, tá bom? Pela peça que eu passei o pedido. Então, aqui, ó, só pra começar, tem esse copo aqui da Hakuna Matata. Esse copo, ele tem 470 ml nessa cor. É de... eu peguei pra minha filha esse copo. Peguei essa redondinha de 500 ml, tá? Eu vou fazer... eu vou fazer uma... eu queria fazer uma coleçãozinha dessas redondinhas. Então, eu já tenho umas cores aí, aí eu peguei mais essa daqui. Tem também... veio também essa tampa. Não sei se vai dar pra focar aqui. O nome da tampa, que é... que é de cliente, tá? Essa tampa. Veio também essa outra tampa, que é de cliente. Deixa eu colocar aqui pra focar pra vocês. Ó, tá? Na cor preta, aquela na cor branca, essa na cor preta, de cliente. Veio essa outra tampa aqui, que é de cliente também, na cor branca. Veio esse tequezinho, veio o T junto. Ó, esse tequezinho é pra micro-ondas. Peguei pra mim também, da Crystal Whey. Deixa eu ver. Eu acho que não dá pra ver direito quantos... Eu acho que é de 500 e 800, se eu não me engano, pessoal. Nessa cor linda, né? Azul. É minha. Peguei pra mim. Pra mim também peguei essa jarra aqui. Eu achei linda, assim, se eu achar a venda, é claro que eu vou vender, né? Mas eu peguei pra mim. Essa jarra da Ilumina. De dois litros. Imaginei que seria... O desenho seria um pouquinho mais vivo, né? Mas... Mais vivo assim a cor. Mas ela é linda também. Peguei pra mim. Peguei também da mesma linha. Peguei essa tigela Ilumina. De 800 ml. Peguei... Deixa eu ver se dá pra abrir. Vou mostrar pra vocês. Acho que... Pera aí. Com a mão só não dá, né? Ó, a tampa dela. Ai, que belezinha linda. Olha, gente. É muito linda. Muito linda mesmo. Amei. Essa daqui é de 800 e peguei... Ai, o vídeo tá... Tá dando desfocado aqui. E peguei também essa daqui. De 500. É de 500? Não, 350 é essa. Tá? Que é da mesma linha. Também. Peguei pra mim. Aí veio... Essa tampinha de cliente. É... Da Criativa. De 3 litros. Branca. Na cor branca. Então, o cliente pediu 4 tampas. Tem mais tampas. Mas a gente... Eu vou pedir num outro pedido. Aí veio... Isso aqui de brinde pra mim. Lindo, lindo, lindo. Vai ser bom porque... Eu vou... É completo... É... Não, completar eu não vou. Porque vai faltar mais peça. Mas por mim não vai dar pra... Pra fazer parzinho, né? Ó, 800 ml, tá? É lindo. Vou usar pra colocar água na geladeira. E peguei também... E peguei também... Esse daqui... Nossa, que minúsculo. Pensei que seria um pouquinho maior. Peguei esse daqui também de frise pra mim. Ó, 300 ml. Nossa, eu pensei que era maior. Aí, pessoal, veio... Um monte de... Revista de bolso. Eu não sei. Não lembro se eu pedi. E veio também meu kitzinho de... De vitrine da 10. Ó como tá linda. Tá muito colorida a capa. Tá? E aqui está a minha peça. Aqui está por motivo de eu ter feito esse pedido. Porque eu não ia fazer esse pedido. Agora, deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês verem, pessoal. Eu consegui pegar ele, né? Pelo um precinho muito bom. Por 30 reais. Porque como eu me tornei consultora iniciante novamente, né? Passei muito tempo sem passar pedido. Tive que me cadastrar novamente. Então, eu pude pegar... Ai... Ai, eu pude pegar essa maravilha do Turbo Chef. Ai, gente. Muito lindo. Queria agradecer também, né? A minha... A minha... Não sei como que fala. Se é líder. Que ela me ajudou também, né? Ficou faltando um pedido. Na verdade, ficou faltando dois pedidos pra mim ganhar o Turbo Chef. Ai, ela passou um pedido pra mim. E ai, eu passei um outro que faltava. Pra mim poder pegar ele por 30 reais. Então, aqui tá ele. Tá lindo e maravilhoso. Agora eu vou poder fazer o meu temperinho. Bater o meu temperinho. Então, é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no meu canal. Pra me ajudar na divulgação. Compartilha. ially né? Tipo. Obrigado.